Olá pessoal, meu nome é Tatiana, esse é o Mi Promove Aí e hoje a gente vai falar sobre como fazer um vídeo currículo ou vídeo apresentação para um processo de seleção, seja para trabalho, um programa de trainee ou até para algum curso que você vai fazer em outro lugar. Tem muito processo seletivo hoje pedindo uma apresentação em vídeo que você responda algumas perguntas num vídeo ou fale do seu currículo num vídeo. Esse vídeo foi um pedido da Dani, então Dani, obrigada pela sua sugestão. E se você é novo aqui no canal, aproveita para já se inscrever e ativar o sininho das notificações, que toda semana tem vídeos novos para te ajudar a fazer a sua carreira voar. Primeiro de tudo, é importante que você seja objetivo, porque os vídeos precisam ser curtos. Algumas empresas ou instituições pedem até um tempo limite, como 90 segundos, que era o que tinham me mandado. Então é importante que você consiga seu objetivo para usar bem aquele tempo e falar o que você quer. Para isso, é bom que você faça um roteiro. Pode ser um roteiro só com alguns tópicos do que você precisa lembrar, pode ser um roteiro escrito mesmo. Aquilo vai te ajudar a organizar as suas ideias. Eu costumo fazer sempre os roteiros do canal, que geralmente se tornam a descrição do vídeo. Então se vocês quiserem entrar em alguns vídeos meus e olhar a descrição, vocês vão ver mais ou menos como eu organizo meus roteiros. Então tem sempre uma introdução, alguns tópicos e uma conclusão. Agora, não é para ler o roteiro na hora de gravar o vídeo, pelo amor de Deus. Você precisa ter naturalidade. Então o roteiro é para te ajudar a organizar, saber o que você vai falar, e aí você lê bastante, tem certeza de que você está seguro, e aí você vai gravar sem ler nada. E agora eu vou dar algumas dicas de como gravar mesmo o vídeo. Muita gente fica preocupada, porque além de eu pensar no que eu tenho que fazer, em como eu vou estar, o que eu vou falar, eu tenho que pensar numa gravação de um vídeo. Eu vou falar um pouquinho como eu faço as minhas gravações de vídeo, porque eu não uso quase nenhum recurso. Então eu acho que se eu gravo os meus vídeos para o canal assim, e você está aqui assistindo, se você gravar os vídeos também dessa forma, você vai conseguir que o interlocutor lá do outro lado consiga ver bem o seu vídeo. Então, primeiro, sempre fale com a luz na sua frente, nunca a luz atrás de você. Já vai a segunda dica, quando eu fui falar isso para vocês, eu fui mostrar, eu olhei para a minha imagem no telefone, eu gravo no meu celular, em vez de olhar para a câmera onde você está. E aí isso é um detalhe que pode parecer pequeno, mas você quer que a pessoa veja que você está falando com ela, você não quer que ela ache que está falando com você mesmo, ou que está olhando para o outro lado. Então tome bastante cuidado nisso, olha a diferença. Aqui eu estou falando com você, aqui eu estou falando com a minha imagem no meu celular, estou falando comigo mesmo, com você, eu, você, eu. O que você prefere? Que eu fale olhando para você. Então faça a mesma coisa, olhe sempre para a câmera. Eu uso o meu celular porque eu tenho uma boa câmera, mas eu conheço gente que usa até o tablet, gente que grava vídeo no computador, na câmera do computador, no notebook. Então eu acho que a imagem em si, se preocupe pouco, use o que você tiver, e se você ficar muito desconfortável, pede emprestado para alguém, para algum amigo que tem um celular bacana, que tem uma boa câmera. Mas não se preocupe tanto com isso, porque hoje em dia a maioria dos celulares e todos os outros aparelhos têm uma qualidade pelo menos bem razoável para você poder mandar seu vídeo. Por último, em relação ao fundo, é bom você escolher um fundo neutro porque você quer que a atenção seja para você e não para o que está acontecendo à sua volta. Então tem pessoas passando atrás, tem muita coisa atrás. O ideal talvez seja quanto mínimo de coisas para gerar mais atenção para você melhor. Então se você quiser filmar, inclusive, numa parede branca, onde se quer cor, eu acho super ok. O importante é que a atenção seja para você. E aí cuidado também com os barulhos em volta, porque o áudio é às vezes mais importante até que a iluminação. Agora que a gente já falou da produção do vídeo e do seu cenário, vamos falar de você. O importante é que você se prepare pessoalmente, fisicamente, como se você realmente fosse usar uma entrevista. Use uma roupa que você usaria numa entrevista, se você se maquiaria, se maquie. Se você faria barba, cabelo, faça. Então lembre que você está se apresentando e a pessoa vai te ver. Então é a mesma coisa que você está pessoalmente aí com essa pessoa. Então você precisa estar aí vestida apropriadamente, com uma aparência apropriada. Quarto ponto, que eu ia falar um pouquinho sobre como você se mostra, você se apresenta. O gesticulação faz muita diferença. Então você usar suas mãos, os ombros, se mexer em frente à câmera para não ficar algo entediante. Você sorrir, falar sorrindo, passar entusiasmo. Então tudo isso você passa uma energia através da câmera para as pessoas. Então essa energia tem que ser positiva. Sabe quando a gente fala de que as pessoas têm brilho nos olhos? Então é mais ou menos a mesma coisa. Só que se você está na câmera, tem que passar esse brilho nos olhos através também dessa câmera. Imagina se eu estivesse aqui com você falando assim. Olá pessoal, meu nome é Tatiana Assírio. Esse é o Me Promove Aí. E hoje eu vou te dar umas dicas para você fazer um vídeo. Eu espero que isso possa te ajudar nesse tipo de seleção. Porque eu sei que hoje em dia muitos processos estão pedindo vídeo. Viu só que diferença? Você quer chamar a atenção, passar entusiasmo. Você não pode falar aí como se você estivesse lendo algo tão estaticamente. Então você precisa interagir com a pessoa que está lá do outro lado. Se você achar mais fácil para isso, chama um amigo seu para ficar atrás da câmera. Simula uma conversa com ele. Foca que você está falando com uma pessoa e não com uma câmera. Para que pareça o mais natural possível. Porque a quinta dica que eu quero que você tente é gravar várias vezes o mesmo vídeo. Se possível em dia diferente. A primeira vez que eu gravo meus vídeos nunca fica bom. Eu geralmente gravo duas a três vezes cada um dos vídeos que eu faço aqui para o canal. E até quando eu vejo os meus vídeos mais antigos que nem tem tanto tempo assim. Lá seis meses atrás. Esses vídeos eram muito mais travadas e bem menos naturais. Então você vai evoluir à medida que você for praticando. Então é importante que você não faça só uma gravação. E aí depois fique sofrendo o que não ficou bom. Então faça isso com algum tempo. Faça algumas tomadas. E se você puder dividir em mais de um dia também. Que eu tenho certeza que você vai ver que a medida que você for fazendo vai ficar cada vez melhor. Por último, para quem ficou aqui até o final. Eu faço uma tomada inteira que é sempre mais de dez minutos. E aí eu vou lá e vou cortando depois numa edição com algum software gratuito. Então tem o Movie Maker, tem o iMovie. Para celular tem o Filmora Go. E você corta alguma parte que você falou que você não gostou. Ou algum momento em que você pausou. Ou algum momento em que você parou para pensar, para olhar seu roteiro. E aí você fica mais tranquilo de errar, de repetir alguma frase. Porque depois você sabe que você vai poder tirar aquilo na edição. Em vez de sofrer a pressão de ir numa gravação corrida. Você falar perfeitamente. Como se tivesse ali uma gravação ao vivo. O bom do vídeo é isso. Quando você está numa entrevista. Você falou, não dá para voltar atrás. Você fez uma cara. A pessoa já viu. Então o bom do vídeo é isso. Você pode cortar. Você pode editar e mostrar só o que você quiser. E acredite. Eu tenho certeza que você vai se fazendo uma seleção. Tem várias outras pessoas que também tem ótimas qualidades. Ótimas experiências. E preenchem os mesmos requisitos que você. Então já que você está fazendo uma vídeo entrevista. Um vídeo currículo. Você tem que aproveitar e usar isso ao seu favor. E se diferenciar. Então se você conseguir ser natural. Ser entusiasmado. Mostrar brilho nos olhos. E cativar a sua audiência. Mostrar que você é objetivo. Que você conseguiu construir um bom vídeo. Isso com certeza vai fazer uma diferença nesse processo de seleção. Tem que lembrar que quem está assistindo. É só uma pessoa. Como eu. Como você. E essa pessoa quer ser cativada. Ela quer ter empatia. Ela vai ou não gostar de você. Baseada no que ela vai ver nesse vídeo. Claro o conteúdo é importante. O que você vai falar é importante. O roteiro é importante. Mas não é a única coisa que vai te diferenciar. Não. Eles simplesmente vão mandar você fazer uma redação. É porque eles querem ver como você se comporta. Como você se comporta. Como você interage com alguém. Através desse vídeo. Se você gostou desse vídeo. Já deixa esse joinha. E compartilha aí. Com quem mais está fazendo processos seletivos com vídeos. Cada vez tem mais oportunidade de se diferenciar. Eu vejo como algo bem legal para você. Então se dedica um pouquinho a fazer um vídeo bacana. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você que ficou com dúvida. Em relação a conteúdo e tudo mais. Eu vi que tem vários tipos diferentes de conteúdo. Então tem empresas que pedem. Que você meio que faça seu currículo. Outra vez de um vídeo. Ou transferir para você. E responder algumas perguntas específicas. Então eu acabei não entrando muito em conteúdo. Porque eu acho que varia bastante de processo para processo. Mas eu espero que essas dicas te ajudem a ter aquele diferencial. Que a pessoa vai ter prazer de interagir com você. E isso vai fazer a diferença nesse processo. Muito obrigada. Até a próxima. Beijo.